Eu não pego lixo na praia, eu pego lixo no lixo. Cara, é muito pet, muito pet. Garrafa de plástico. Eu sempre trago uma sapoalinha, quando tem lixo em torno, eu junto e boto dentro da sapoalinha e fico muito revoltada das pessoas que jogam lixo no chão e não se importam de ir embora e deixar um montinho de lixo na praia. Esse trabalho de conscientização tem que ser constante, porque muitas pessoas eu vejo até quando saem da praia, jogam lixo fora do carro, no carro em movimento. Como a gente ainda joga muito o lixo no mar e nos rios, acaba que a concentração de plástico nos oceanos, hoje é uma coisa alarmante. É outra coisa né? Obrigado.